E aí galera, hoje eu trouxe para vocês um review da 35mm 1.4 da Fujifilm. E para me ajudar com isso, eu trouxe a Olivia, que trabalha há 3 anos com essa lente. Oi, meu nome é Olivia, eu sou fotógrafa há 5 anos, sou especializada em retratos femininos, trabalho com fotografia de retratos e eventos, e hoje eu estou aqui com a câmera Fuji X-T3, com a lente 35mm 1.4, que é a lente essencial e a minha única lente que eu uso para todo tipo de fotografia que eu faço. A 35mm é uma lente híbrida e totalmente essencial, ela não vai te deixar na mão, tanto em evento, quanto para retratos, newborn. E se você está assistindo esse vídeo e não utiliza a Fuji, deixa eu mostrar uma coisa bem legal para vocês. Com a Fuji, você pode mudar a abertura da sua lente diretamente nela. E outra coisa bem legal dessa lente é que ela é muito compacta. Então, se você chega para alguém e fala que isso aqui é uma 35mm 1.4, a maior parte das pessoas nem acredita, porque geralmente as pessoas estão acostumadas com uma 35mm 1.4 bem maior. Isso é bom caso você queira ser discreto na hora de você estar fotografando, né? Principalmente em fotografia de casamento, onde você quer ser o mais discreto possível. E aí, curtiu essa lente? Então corre no site e garanta logo a sua. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se gostou. E também não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus